É guerreiro, tô orgulhoso de você hein cara, tá melhorando, tá evoluindo, está amadurecendo, eu te falei, quando o deserto começa a ensinar pra gente o que a gente tem que aprender, ele deixa de virar dor e se transforma numa escola, tudo é aprendizado cara, eu disse, olha como é que você tá agora, você não chegou no lugar onde você quer chegar, mas você não tá mais onde você estava, tua mentalidade mudou, só progresso, continua focado, não pare por nada, não deixa nada frear você, eu já falei isso lá atrás, você tá na fase da semeadura, e semear dói, as vezes nós temos que semear chorando, gritando, calma, doente, sem mostrar nenhuma reação, mas é melhor demais quando a gente começa a semear sorrindo, de jeito que você tá aí agora, parabéns.